Tanto tempo longe de você Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora me falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder te encontrar Eu quero voltar Quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar Vou telefonar Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você De saudade de você Eu te amo 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 Por todo esse tempo Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo 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 Eu te amo